E aí pessoal, meu nome é Caio Mantovani e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu descobri um aplicativo, talvez quem está vendo esse vídeo até viu. Esse aplicativo é um aplicativo que fotógrafos profissionais usam ele. E eles disponibilizam presets dele por valores super baixos e presets muito massa. Gente, olha isso. Eu, olha, eu até coloquei aqui uns presets que estão grátis. Gente, não, não é esse aqui não. Deixa eu abrir ele aqui. Vou abrir uma foto minha aqui. Eu até separei uma foto para vocês, para mim editar com vocês aqui. Ó. Você importa uma foto nesse maisinho aqui em cima e ela vem para cá. A hora que você for editar a foto, clica em cima dela e clica aqui, ó, do lado do x. Essa foto eu até coloquei. Eu vou te mostrar a original primeiro. Ó, deixa eu aumentar só o brilho para mim aqui. Gente, essa foto é a foto original. Com o preset que eles disponibilizaram lá. Gente, olha a diferença que já dá um preset. Disponibilizaram grátis e quem quiser comprar outros também tem disponível. Gente, olha que massa. E lógico que vocês também vão regulando, né? Ao gosto de vocês. Ó. Esse preset. Vamos colocar ele. Aí vocês veem aqui, ó, nesse campo do meio de configurações. Tá muito estourado, ó. Vocês podem vir, abaixar a exposição. Balanço de branco, vocês querem a foto mais frio ou mais quente. Contraste. Dependendo da foto, é interessante deixar ela um pouco mais sem contraste. Até porque vocês vão arrumar isso depois. Eu gosto de deixar a foto com uma leve sombrinha. Tira um pouco do realço. O realço às vezes estoura muito na pele. Saturação. Ó, saturação é mais cor. Se tirar a saturação frita, preta e branca. Olha, ficou interessante essa foto preta e branca. Eu vou deixar ela preta e branca. Granulação. Foto mais tumblr, né, como as meninas falam hoje em dia. É, as fotos sempre tem mais um... Os ruídos. Não é ruído, é um granulado. Mas na fotografia profissional a gente fala ruído. É ruído, é porque quando não tem, não entra luz, né, na foto. Então a foto dá um ruído. Então, vamos dizer que... É isso aí. Vocês entenderam. Ó, tem como vocês arrumarem a nitidez. Nitidez eu não gosto de colocar muito, porque o Facebook e o Instagram, vocês sabem, que infelizmente acaba tirando um pouco da qualidade. Mesmo vocês colocando lá em 2048, ela ainda vai ficar boa. Mas às vezes ainda tira um pouquinho, dependendo. Gente, ó, então é isso. Dá pra você, ó, o antes e o depois. Vocês podem... Ó, daí vocês clicam aqui em cima, na setinha pra baixo. Exportando a imagem. Salvou. Gente, muito bom. E depois vocês... Vocês baixam o aplicativo aí. O aplicativo é grátis. Mas tem como comprar a versão Pro. Vou mostrar rapidinho aqui, gente. Um fotógrafo que eu comecei a ver esses dias. Gente, olha o antes e depois das fotos dele. Com os presets que ele tem. Quer ver quanto custa o preset dele? R$ 7,90, gente. Vem com três presets. Muito, muito massa. Gente, quem quiser, tá aí a dica. Gente, mais tarde tem vídeo também de eu fazendo a edição de uma foto com o modelo. Obrigado por assistir, gente. Até mais. Se inscreva aí pra ajudar o canal. Fico por dentro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.